E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui na série de Rumo à Lenda, vamos continuar Hoje, no dia que eu estou gravando, realmente não tive tempo, galera, pra jogar sem gravar Realmente vai ser somente esse vídeo que eu vou conseguir fazer uma experiência aqui nessa conta Aumentar alguns pontos, nem sem gravar eu vou conseguir jogar por causa do tempo mesmo Hoje apertou o tempo, mas a gente joga aqui de boa, vamos tentar fazer uma pontuação maneirona, beleza? Estamos aqui no negócio das estrelas, deixa eu ver aqui a missão, pegar a caixa de destruição dupla Essa aqui a gente vai fazer, essa aqui a gente faz só se cair no ponto de controle E essa daqui é complicadinha, né? Vamos mudar essa daqui Brincadeira Combate mortal Eu vou te falar, é difícil, só vem combate mortal Ó, temos aqui, ó, essa missão, falta metade, praticamente um pouquinho mais da metade Aqui também um pouquinho mais da metade e aqui um pouquinho menos da metade, certo? É, se eu for ganhar isso aqui sem gravar, eu vou guardar pra gente abrir em vídeo, beleza? E no desafio, hoje nós vamos passar pro nível 24 Hoje nós ganhamos 30 baterias, beleza? Vamos assim, eu gosto dessa combinação, é M3, é muito forte, eu gosto demais Mas eu tô querendo melhorar a minha experiência com o elétrico também Vamos só mudar a pintura Vamos de... Mano, vamos de Dinamarca, me segura Top de linha Vamos jogar, então, eu vou entrar aqui na batalha e já já eu volto aí Bom, galera, entrei Estamos aqui numa Aleksandrovski Eita Não Boa Tá acabando já a brincadeira Mas, vamos lá Levo mais um É, Aleksandrovski Modo assalto, meu time está ganhando Vamos continuar, né? Indo bem Contrava a meta não dá Deixa a mina Nossa Não Ah, brincadeira Salve, galerinha Salve, Aways Sabonetão Salve aí E vamos lá, vamos lá O time está ganhando, está indo de boa Agora o time deles encheu Não podemos tomar ponto, não Vamos tentar Olha um cara ali, ó Que é o Fedeno Vai nascer um outro A gente pode ficar campeando, né, galera? O outro ele vai matar, ele, né? Alteração Opa, se eu recuar ele está ótimo Nossa Acertei os dois Peguei o Dug da base deles Boa, levei mais um Salve, Zetronic Mais um Estou quase morrendo Boa, valeu, Zabonetão Opa, caixa de ouro será deixada? É isso mesmo? Não, mas aí eu vou para o lado da caixa de ouro Vocês estão ligados, né? Está aqui É gold comum Eu vou tentar aqui Subir no cara Juga a vida Ah, vou morrer Putz, mano Quase que eu peguei Não sei se foi porque eu morri antes Não sei se eu morri antes, né? Mas não deu Vamos acelerar Deixa a mina Putz, não queria pegar Mas está de boa Acertei mais um Segura esse Então 10 pontos de diferença 10 pontos é duas capturadas Nossa, quase acertei Segura Tem outro vindo para cá Capturou Putz Nossa Capturaram as duas, mano Ferrou Ninja Supremo Salve aí Segura ele Capturaram mais uma Não é possível Tomei, time Olha o especial Mais uma Não, peraí Temos que desafogar essa base Estão vindo muito para cá, olha Isso, seu shaft Vamos ficar aqui, olha Isso, garota Aqui é melhor Porque aí já Um ponto eles não vão conseguir levar Isso, cerca de um lado Que eu seco do outro aqui Esse ponto aqui Eles não levam mais, não Quer dizer Talvez levo Recua, recua Vou morrer ao James Ah Morri Não deu Putz, capturaram Mas dá, hein, galera Dá para a gente virar Viramos, inclusive Não podemos tomar mais um, não Deixa a mina Tá aqui, tá vindo aqui, ó Aqui Segura ele Passa na mina Entruga a vida Tudo para parar ele Sem blindagem nenhuma Quer dizer, ele está com blindagem sim, né Boa time Conseguimos Boa, ganhamos Subi de nível Chupa essa manga aí É, tá bom, pô O time dele se recuperou No finalzinho ali Mas conseguimos Salve, galerinha Rodrigues está ali também Zetronic Vamos pegar o prêmio A gente conseguiu também As 30 baterias E vamos agora Em busca Talvez esse container Aqui, né Vamos tentar pegar ele Só que não vai ser em vídeo Pelo menos nesse não Mas Enfim Quando eu pegar ele Eu Vou abrir em vídeo Beleza Salve para o Ninja Supremo Que estava lá também Eu esqueci de falar, galera Se puder deixar um gostei E compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo Todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza, pessoal Ativa o sininho Para receber as notificações E vamos lá Vamos lá Já entrei Barda Modo Rugby Nem travou Pô, mano Aí é brincadeira Peraí Vamos ver Cadê a bolona Pelo jeito Está com eles Está vindo Está vindo Pega a Elisa Ali está Chamas Para as chamas Pô O gelo Que levou Todo mundo O gelo Está com destruição Mas vamos lá Opa Caixa de ouro Será deixada Rapaz A pergunta é Deixada Aonde Por uma mina Aqui Está ali Deu Mata ele Ah, pegou Pô, aí não deu Eita, calma aí Calma aí Vou levar esse gelinho aqui Putz, errei o tiro Errei por causa do trovão Agora eu vou acertar ele Meu Deus do céu Eu estou mal, hein Estou indo bem, não Não estou indo bem Tentar Camperar aqui Para eu recuperar Confiança É assim que funciona Eu campero Até eu recuperar Confiança Confiança Mas não dá não Pô, mas como é que o cara Não estou acertando ele Não está dando, velho Agora sim Acho que é por causa Daquele murinho ali, né Olha o trovão Tem que pegar esse cara aqui Boa, levei um Boa Beleza, segurei um ali Salve todo mundo É nóis Zubate Ratinho Jair Salve aí Levar aquele trovão lá Ó Calferdendo Agora tem que camperar um pouco Que eu comecei mal demais Quando eu começo mal assim Eu começo a camperar Beleza Salve também aí Para o Amigo Matador de nubes Salve Nossa Estou dando uma sorte também Nas pés dos caras Delgado Brincadeira Boa Chegou os chamas ali Violento Vou camperar Recuperar essa pontuação Eu estou bem não Bem eu não estou não Então é bom o kill A bola não está ali Vamos lá Levei Putz Tentei jogar Não deu Pega 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 Putz Conseguiram Deixa eu Vim para cá Meu Deus Que tirinho Levei Olha a bola Está aqui Cheguei Cheguei Mano Chega Você também Putz Lança gelo Isso O time Lança gelo Deles É perigoso Tem um cara ali Será que eu consigo Ah Não dá não Tomei um elétrico Violento Talvez Galera O V Está ali também Acho que é V O nome dele Kaique Quero melhorar Essa minha DP Pô Mas aí É brincadeira Aí o jogo Está de zoeira Comigo Toda hora Que eu vou Ter um cara Deixa eu Camperar Entendi que é assim Mas entendi que Não dá certo Nada Acertei um ali Acertei ele De novo Esse cara Aqui no meu Viu não Brincadeira Acertei ele Então Ele caiu Ou ele se jogou De propósito Sei não Ele quase caiu Ali embaixo Vamos lá Certa Caiu veneno A bola está lá Tem um trovão aqui Acertei Bom Vamos ver Ele está com 25 De proteção Pô Tem um elétrico Aqui também 2 contra 1 É fácil Me ajuda Aqui time Ué O cara vai embora Mesmo Deixa eu sozinho Aqui Aí não O Isa Tentou ali Mas não conseguiu É que eu vou morrer Caramba Sai vivo Sai vivo 10 vezes Mas tá bom Não tomamos mais ponto Por enquanto Tentar me esconder Aqui Cadê o trovão Tinha um trovão Por aqui Olha ele ali Acertei Primeiro que tem um amigo Nossa Ah Brincadeira Duas mina Aí não Para ele Para ele Ele tá quase morto Para ele Ô mano Ah mas valeu Ele fez o certo Ele chegou perto de mim Pra drugar Mas eu ia sentar ele ali Mas ok Ok Vamos lá O time deixa jogando muito Então em lugares Específicos Campeerando Aí ganha mesmo Eu vim pra cá Opa Caixa de ouro Soltou Soltou Caixa de ouro O bate Cadê a capivara Não viu Ela Tá lá no meio Acho que não vai dar tempo Não Ela tá caindo lá em cima Mas valeu Isso O bate Que Soltou O ratinho Pegou Parabéns ao ratinho Não 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 Ferrou Tinha ficado preso ali Vocês viram Oh mano Você não quer fazer isso Café dele Ah já Fiquei com a DP positiva Então tá bom Chegou Eu ia ficar mal demais Com a DP Se ele tem um violento Ele não pode drugar muito Atirar muito Na verdade ele usou Vida Então Pode sim 16 segundos Dá pra usar o especial Aqui de boa Certo amiguinho Tem uma mina ali Certo ele de novo É fomos bem Ficamos em segundo Pelo menos No início Eu fui bem mal mesmo Talvez eu dei má sorte Também Todo lugar que eu ia Tinha um cara Brincadeira Não dá nem pra eu respirar direito Mas Acabam bem DP positiva No finalzinho Consegui fazer um monte de kill Pra ficar pelo menos em segundo Valeu todo mundo Que jogou É nóis Salve aí Bicho doido Ninguém segura Valeu Zubat pela gold Bom galera O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho aqui Na conta do Rumo à Lenda Infelizmente hoje Eu não vou conseguir Jogar Mais um pouco Pelo tempo mesmo Mas A gente joga Outro dia Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau